E muitas vezes, pessoal, sabe por que você não muda de vida? Porque a sua mente te boicota. Porque nós entramos num processo chamado procrastinação. A gente começa a deixar pra amanhã. Quando você tá pra sair, você decide sair do relacionamento abusivo, a sua mente começa a te colocar um monte de dúvidas. Ela começa a colocar você aí, ah, eu acho que ele não é tão ruim assim, eu acho que a culpa é minha, eu acho que se eu fizer diferente, eu acho que se eu der mais uma chance, eu acho que eu tô exagerando, agora vai ser tudo diferente. Não é porque eu tô enganado. Sabe, você começa a entrar dentro de um processo de auto-boicote, de auto-sabotagem. E aí a decisão nunca vem. Você sabe o que você tem que fazer, mas você não consegue gerar atitude. Você não pode permitir que a sua vida seja dominada pelos seus sentimentos. Quem é dominado pelo sentimento fracassa na vida. Pessoas de sucesso são aqueles que fazem o que tem que ser feito, independente do que elas têm. Porque tomar atitudes que devem ser tomadas, vai doer agora, mas vai gerar um resultado gigantesco depois.